Abrame que estamos vendendo o bóton da venda do Encerado Então é isso Ei, ei Ah, 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 ah Ei, ei Dois MC fracos Hoje na batalha minha rima aniquila Um baixinho, um altão O pink e o cérebro tentando dominar o mundo sem sair da própria vila Não dá Você não faz cima boa, você sabe que eu atiro E se o papo é vila, se eu tô rimando eu pelo miro Ei, você tá ligado, rima que arte Eu sou grande igual Clifford, você é pequeno igual Coragem e o cão covarde Então você não fala besteira, rima que hoje é lerda Enquanto você é muito fraco, você nem é grande, mas mesmo assim eu pauso sua tela Seu Janderson chega aqui chutando balde Você é grande e impressionante Tipo o Peter Crouch Quer dizer, não era impressionante, é imprestável Seu arrombado, desculpa aí por ter travado Agora o MC não vai escapar de ser espancado Você fala de pique-noite, só que você é demente A ciência é a vida vivida de formas diferentes Aí, você tá ligado, você não tá entendendo É porque o universo tá conspirando, eu compreendendo Caralho tio, tá rimando em Libra, da hora Esse verso que você pegou nos cifras Aê, sem maldade, você sabe que o papo é sério Não é coragem ou com covarde, Scooby-Doo eu te ganho sem mistério É, você tá ligado, na moral, você é Scooby-Doo porque você só mostra sua máscara no final Aê, 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 aê Porque ele até falou de Pink Floyd, só que eu sou rap e rock, eu sou Pink Floyd Aê, frutão, você tá tirando em mão Aqui não é Scooby-Doo, nós é mesmo assombração Sabe por que, meu parça, você fica logo com asma Se fosse Scooby-Doo, adivinha que era o fantasma É cifra, sem simpatia Porque quando eu rimo, cada melodia Não sei Aê, aê Na moral, se tiver um batalho, tira-se para o final Aê, sem maldade, barulho para essa batalha de verdade, que é uma batalha gay Atenção para a votação, vocês ouviram acima, sejam justos Por que começou o barulho para Salvador e Jantos? Barulho para Shade e Maxito Cheio de Maxito 1 a 0 E quem terminou? Começa! Caralho, tem 10 pessoas aqui Quem terminou? Começa! Agora, comprem votos E compartilhem nossos vídeos O voto é mais importante Você fala de cifras, não é cifrão É que cada nota é um argumento do violão Só que aí, você não entendeu, você caô Cada nota é um argumento do violão, é uma vibração de um tambor Aê, trutão, cala sua boca Vamos na rola de bike Você fala de cifra, eu quero tatuar no seu rosto A marca do meu naito Sabe por que, meu truta, te fala que tá bom Aproveita que vai ficar da hora a tatuagem do Lebron Aê, que tatuagem, em que pé Hoje você se surpreende É porque eu sou Toy Storm Embaixo do meu pé, você tá o seu nome Você é o Andy Mas tudo bem, irmão, hoje eu te choco e te manto Você é muito fraco, você não é o Andy Burton Você tinha falado de Scooby Doo, só que eu sou mais rica Aê, truta, tô mais pra salsicha Maconheiro que tá sempre na larica Desculpa, você não sabe que eu tô cheio de fome Só que no Scooby Doo tem o Fred Você é igual ele na seleção, um pônei Larica, salsicha, cê é sequela Cê fica na fome e bebe água dela Aí, cê tá ligado só porque você vai mela E na batalha você vem beber água amarela Cala a boca, meu truta, quem você tá imitando Seu nordestino baiano, seu camelo paulistano Meu pássaro Aê, a viada que sinto tá sempre rimando e dançando Aê, tudo bem, eu trago meu hino Qual que é o problema dele ser nordestino? Sabe por que que hoje eu sou o próximo? Falou de Scooby Doo, você é a velma procurando o seu óculos Só que ele é de São Paulo, ô seu mané Não tem problema ser nordestino Jander ser nordestino O problema é fingir ser o que não é Terceiro! 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 blockage 보여�le Aí, a 3 abre a batalha Terceiro round É cheio de contra de Jander São quem começa? Cheio de começa E quem quer batalhar boa grita o que? São pêo! sells surgeries quatro vezes, ta bom? Hey Atenção a poeta Ei, você tá com um cavalo na camisa Me maquia dele Eu sou pique e a mire Porque de cavalo minha autoestima é com ele Fazendo tipo um xadrez E acabando com você com duas rimas de uma vez Que porra de xadrez Te falo sem picuia Tô com um cavalo na camisa Mas no rap eu tô com a torre, o bispo e a rainha Sabe por que meu truta? Você já perde a linha Seu arrombado, vai cair e volta pra sua casa, China Aê, tá ligado? Rima que te parte É xadrez Pensa no tabuleiro Porque sempre o preto tá atrás das grades Ou não Ou eu tô te matando E a rima que hoje eu não me limito É porque eu tiro o seu horizonte Já que você vem com as suas rimas de bispo Xadrez não é só cela Xadrez também é matemática Me desculpa, xadrez é preto e branco mesmo É visão monocromática Se você não tá ligado Então fica ligeiro com a tática Porque eles apresentam logo uma semiautomática É, uma semiautomática Você tá ligado Rima que é muito boa Você percebe que você tá embolado É porque eu te mato e hoje eu te espanco Minha visão é monocromática Porque minha vida é um pópulo frio em preto e branco Você não espanca ninguém, parceiro Aqui é a África bambata Eu treino de capoeira E vou buscar em cima sua lata Sabe por que meu irmão Aqui te fala a rima é lua e tua E eu te mando só uma meia lua É, busca em cima Rima no caderno Porque suas cantigas de maldizeira Eu não ouço de cima da barca Do alto da barca do inferno Ou não? E a rima que é boa No achismo Enquanto você tenta ganhar de mim Mas você não sabe o básico do liricismo Não, eu te bato, parceiro Isso não é só o que eu acho Me desculpa Minha rima é da cantiga É tipo escotel encantado Se você não tá ligado Então te passa É poesia De verdade Periferia É coisa que não se apresenta Que vem de lá pra burguesia E aí, barulho pra batalha Vocês ouviram assim, mas sejam justos Por quem começou? Barulho para cheio Barulho para jandres Só pra confirmar Pra um só que com vontade Não gostou Palminha Barulho para cheio Barulho para jandres Mãos cheias Fazer visual Calma Mãos para jandres Cheias de marxismo para a próxima fase Barulho para a próxima Marulho para jandres Aí, falta aqui Para o que que serve essa posição Na coluna vetava